Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDJU, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá aí em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pelo Guixto, vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Oi galera, beleza? Eu sou o Guixto e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo estamos aqui no Watch Pokémon, vamos iniciar mais um vídeo. Bom, eu vou começar a fazer um tipo de vídeo diferente aqui no canal, tá? Como vocês sabem, eu gosto bastante de testar Pokémons novos, eu gosto de fazer testes, eu gosto de ver se eles estão fortes. Eu gosto de fazer os testes no geral mesmo, tipo, relacionado a todos os Pokémons. E hoje eu vou te mostrar como que eu faço isso, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês no YouTube, tá? Eu vou fazer isso na prática, pra mostrar pra vocês como eu descubro algum potencial Pokémon que eu acho interessante. Muitas recomendações que eu acho aqui no canal são porque eu testo a maioria dos Pokémons, tá ligado? Então eu consigo passar pra vocês bastante informações relacionadas aos Pokémons, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição ajuda demais aqui no canal, tá? Sobre o Pokémon GS, entre no grupo do meu servidor, tá bom? Do Discord, tamo com o grupo no Zap também. Vai sair um vídeo, acho que amanhã, terça-feira, falando sobre a nossa beta, que vai finalmente abrir pra beta e eu vou passar pra vocês lá as datas e tudo mais. Vou responder algumas coisas numa live que eu vou fazer quarta-feira, sobre o GS, tá bom? Lá a gente vai ter tudo bonitinho, fechou? É isso. Cara, vamos lá. Como que eu faço pra escolher um Pokémon que eu acho interessante? Primeiro, se o Pokémon é bonito. Tipo o Suello. O seu fim aqui é justamente por causa do Suello. O Suello é um Pokémon que eu acho ele muito bonito. O que eu faço? Como eu não tenho o Dex dele, eu venho aqui, dou o Dex do Tailor, vou capturar eles aqui. Eu jogo o level bom mesmo pra capturar mais sábado. Esse aqui é só uma primeira impressão que eu quero ter do Suello. Acho que eu não vou capturar. Legal, não capturei. Aqui em cima, cara, é a mesma coisa. Porra, o Braviary, cara. O Braviary não tinha Dex, tem Dex aqui no Braviary. Eu achei ele muito bonito e eu acabo capturando as duas evoluções. O Rufete e o Braviary. Vamos lá? Ó, capturei um Rufete. Beleza. O que eu faço agora? Após ter capturado o Pokémon que eu quero testar, eu venho aqui no meu depote, né? Coloco ele aqui no meu time. Vou substituir qualquer bicho, tá? Ele seria, entraria no lugar de um Pokémon de Fly. Então eu vou tirar o Pelipper. Vou botar o Rufete aqui. Ele vem no Naturi Tímide. A Naturi pouco importa agora, tá? Vamos, o Rufete também não me importa muito, mas eu vou dar Dex só pra ter na conta. Vou dar uma evoluçãozinha nele aqui. Prontinho. E pronto. Agora tem o Braviary. Aqui nós temos as informações dele. 3.65 de ataque físico. É um ataque físico bem alto. É um cálculo padrão, tá? Em ataques, expressão ataque, defesa e speed, expressão defesa, a speed não muda nada quando você vai evoluir pra Shine. Então você pode adicionar sempre um na frente. Então o Shine dele ficaria com 4.65, o expressão ataque físico com 2.7, a defesa com 3.25 em ambas. O HP, isso varia. Isso varia. Tá bom? Tem alguns pokémons, tipo Lapras. Eu acho que o Lapras ele aumenta mais de um. Tá vendo? O Shine dele vai ficar com 4.9. O Shine vai ficar com 6.15. Aumentou mais de um. Tá bom? Mas a grande maioria dos pokémons tem esse padrão, de aumentar sempre um de stats. Tá bom? Eu tenho o dex do Shine? Não sei se eu tenho o dex do Shine. Não tenho. Ok, acontece. Cara, e agora eu vou perceber algumas coisas. Vamos fazer uma análise profunda no Braviary. Cara, aqui nós estamos... Eu tô vendo que ele tem 9 ataques. Eu vou dar um full hit aqui pra gente ver o que eu achei interessante. Tá bom? Eu já anotei algumas coisas que me incomodam um pouquinho. Ele tem 2 ataques que são de pulo e são extremamente nus, que são o Peck e o Fire Attack. O Brave Bird é o pulo dele. Então eu não vou falar nada. Tá vendo esses 2 ataques que eu acho bem bosta. Pega aqui, ó. Faço um ataque em área. Já consegui perceber mais algumas 2 coisas. Ele tem 2 ataques que são bem inúteis. 3, pra ser bem sincero. O Slash, que pra mim é um ataque em cone, eu não gosto. Era Ace, que é um ataque em cone, que só pega na frente do pokémon. Se tiver um bicho atrás, não vai pegar. E o Steel Wing, que é a mesma coisa. Então esses 3 aqui, pra mim dá pra alterar. R Slash. R Slash eu gostei. Super Power. Cara, Super Power, eu tenho sempre aqui o quesito é eu não gosto de ataque em cone, que só vem na frente de um pokémon. Eu gosto de um ataque que pega mais área. Tipo, tipo R Slash. Eu vou deixar o Super Power aqui por enquanto. Tá bom? Vamos ver agora os TMs dele. Aí aqui começa uma pegada. Como é um pokémon meio, né, meio esquecido, ele não tem tanto Tm legal. O que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiramente, tá, pra ver aqui os ataques targets. E agora eu vou tirar os dois que eu achei uma bosta. E por que eu não tenho ataque pra colocar nele? Eu deveria ter o Tóxico pra colocar nele, né? Aí ficaria bem legal. Aqui nos TMs, ó, mostra agora tudo bonitinho os TMs que a gente tem. Vamos ver os Move Tutor dele? É, o Move Tutor tem um ataquezinho aqui, que é o Sky Attack. Eu colocaria o Sky Attack nele. Mas aí que tá, eu tiraria o que pra colocar esse Sky Attack? Tá bom? Tem que pensar sempre nisso. O que eu vou tirar pra colocar o Sky Attack? Tem três ataques aqui que eu achei uma bosta. Vale a pena usar esse Pokémon? Não vale. Na minha, no meu jogamento eu tenho quatro ataques que são inúteis, tá, num Pokémon e não compensa porque ele não aprende tanto ataque. É diferente do Aerodactyl, tá, o meu Aerodactyl ele tem Move Tutor, ele tem Move Tutor, ele tem TM, ele tem HM, ele tem tudo, ele tem tudo. Ele tem Mention, eu esqueci, cara, esqueci. MT, esqueci. Então, cara, o Breviar é um Pokémon que eu não usaria. Caso eu gostasse do Movistar dele, aí eu usaria uma Natura melhor. Faria os testes com as Naturas. Coisa que eu vou fazer agora. Vou deixar ele aqui guardado. Deixa eu pegar algum outro Pokémon aqui. Vou pegar de volta aqui o meu Peeper, Peeperzinho, Peeperzinho. Vamos lá, Downfly. E eu vou de novo lá no Suelo porque eu quero mostrar pra vocês um Pokémon que eu acho muito bonito. Eu sempre menciono isso, eu sempre falo, pô, o Suelo é muito bonito. Quero testar. Se eu gostar, vale a pena fazer um Shine ou tentar utilizar ele padrão mesmo. Vamos ver. Beleza, não pegou. Coisa boa. Vamos lá em Fuxia. Fuxia tem outro respawn dele. Aí eu sempre passo nos respawn. E é bom também que eu posso ter a chance de dropar um TM, né? Porque o Suelo tá dropando o Airways, que é um TMzinho dele. Vou colocar aqui pra cá esse mapa. Beleza, aqui tem bastante, ó. Mata mais, beleza. Agora eu passo a jogar no Ball. Qualquer Naturi, qualquer sexo, pra mim, e faz nenhuma diferença por enquanto. Eu quero só testar pra ver os ataques dele padrão, pra ver como que é os skills dele. Vamos lá. Pô, mentira que eu não vou pegar nenhum, mano. Meu Deus, eu não vou pegar nenhum. Peguei. A dor dele. Beleza. É um Remaribold. Ok. Naturi bem bosta. Deixa eu guardar aqui meu PewDiePie. Vem pra cá. Agora vamos usar o Teilo. Teilo já dei Dex. Beleza, eu já sei que ele evolui com uma Hurt. E agora nós temos um Suelo, cara. Agora o Suelo, ele já percebeu algumas coisinhas. Ele tem oito ataques. Uma menos que o Braviary. Se eu me importasse tanto com isso, eu já não usaria ele. Mas, como eu não ligo muito, isso aqui que pra mim que é o problema, mano. Isso aqui que pra mim é o problema. Ele tem pouco ataque. Ataques que eu percebi que são inúteis nele. Vamos lá. Kick Attack, Puck, é Puck isso aqui? Nossa, eu nunca vi esse ataque. Meu Deus, eu nunca vi esse ataque. Deixa eu ver. Nossa, eu nunca vi esse ataque. Juro por Deus, mano. Nunca vi. Kick Attack pra mim pode tirar. Pra mim, Kick Attack é uma bosta. Brave Bird no começo. E o restante eu não tenho. Então, vamos ver os Move Tutors dele. Cara, aqui de Move Tutor já começa a ficar bem interessante. Ele aprende Endeavor, ele aprende Ominous Wind, ele aprende Sky Attack, ele aprende Twister. Então, aqui eu tenho três que dá... Fá assim pra colocar, cara. Esses três aqui. Cara, esses quatro, vou ser bem sincero. Endeavor, dá pra colocar o Endeavor no lugar desse Pluck aqui. Dá pra colocar o Ominous Wind no lugar desse Wing Attack. aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ataque em Cone. O Arrow Ace também dá pra tirar. E o Steel Wing dá pra tirar. Então, dá pra tirar quatro ataques. Aí, entraria o quê? Ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Ficaria o Endeavor no lugar do Pluck, entraria o Ominous Wind no lugar do Arrow Ace, sairia o Arcutter e entraria no lugar do Steel Wing. E é isso, cara. E é isso. Ou dá pra tirar o Wing Attack também. Tirar o Wing Attack e colocar o Sky Attack. Ele fica com um ataque muito, muito em área. Ou só precisa dos ataques que ele aprenderia. Que é o Sky Attack, que é esse aqui. Bem bonito. O Ominous Wind e tem o Twister também, que a minha Lodic não tem. Legal. Eu tirei o Twister, né? Tirei. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. E o Twister, que é esse aqui. Pá. Esse ataque. É um ataque em área, tá ligado? Já ajuda bastante no up do Pokémon. Então, é assim que eu escolho os Pokémons que eu vou testar. Caso você queira me recomendar algum Pokémon pra eu testar, deixa aí nos comentários, mano. Às vezes a galera me chama no WhatsApp pra poder me recomendar Pokémon e eu não acabo não vendo, rapaziada. Eu não olho muito o Zap, tá ligado? Eu só olho o Zap com o assunto mais importante. Às vezes eu acabo não respondendo um inscrito no Zap, o cara fica puto. Mas sabe que eu quero ir no Zap pessoal, tá ligado? Então, é meio difícil. Aqui no YouTube, vocês sabem, eu assisto todos os vídeos com vocês na estreia lá no Discord. Então, caso você queira entrar lá no Discord, eu sempre tô online na hora do vídeo. Comente aí nos comentários qual é o horário que você assiste esse vídeo porque a gente tá em semana de teste aqui no canal pra gente saber qual é o horário que mais tem view. E é isso, cara. Tamo junto, nos vemos na próxima. Valeu, valeu, e eu fui.